Estão abertas até o dia 25 de outubro as inscrições para o concurso nacional Sistema Internacional de Direitos Humanos destinado a estudantes universitários de todo o país. A iniciativa é do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página eletrônica da Secretaria de Direitos Humanos em www.sdh.gov.br.